Música Maria, antes eu não te sentia Tudo leva em outras mulheres Minha mãe e irmã, minhas amigas Mas só tua mãe no céu és meu ex-teu Minha rainha, és a mãe dessa nação Meu exemplo de mulher, de igreja e doação Todo amor é o seu si ao Salvador E agora está no céu Vai crescer e me obedecer Abre-se de amar você Música 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 Música